A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Iniciaremos em alguns instantes mais um culto a Deus. Antes, fique atento a estes avisos. O Ministério Mulher Cristã e Missão convida para a palestra Mulher Cristã e os desafios do mundo atual, que ocorrerá no próximo dia 2 de julho, terça-feira, às 15h, no mini-auditório. A preletora será Sheila Marrocolo, da Igreja Batista do Lago Norte. O mesmo Ministério comunica que as mães de oração podem deixar os seus contatos nos envelopes do mural que se encontra na área dos gabinetes ministeriais. Os jovens e adolescentes que estão com o nome nos envelopes também podem fazê-lo. Vamos participar dessa iniciativa do Ministério Mulher Cristã e Missão, com orações, abraços e cuidados. O Ministério Crescer agradece a Deus por cada uma das 80 crianças e 33 voluntários que participaram do Crescer Camp em 2019. O acampamento ocorreu de 20 a 23 de junho, na chácara Shekinah, e teve como versículo o tema João 3,16. Foram momentos de muita alegria e agir do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. No dia 16 de junho, logo após o culto, foi realizada a Assembleia, onde ocorreu a votação pelos membros da Igreja para a eleição dos novos diáconos. Após a contabilização dos votos e análise das manifestações do período de prova, em ordem alfabética foram eleitos para o Conselho Diaconal os seguintes irmãos, mais votados. Alcinélia Sepúlveda Brito Barreto, Kleber Fábio Veiga da Silveira, Elza Maria Jorge Fernandes Rosa, José Fernando da Silva, Maria Heloísa Teixeira Mendonça, Mário Lopes, e Tias Lobo Ribeiro. Sendo estes eleitos para cumprir o mandato de duração de cinco anos. O oitavo candidato mais votado, o irmão Daniel Barbosa de Almeida, foi eleito para o mandato com duração de um ano, em substituição ao restante do mandato de diácono renunciante. Cabe esclarecer que os oito novos diáconos eleitos serão consagrados no culto de aniversário da Igreja, em 21 de julho. Acompanhe as atividades de nossa Igreja pelas páginas oficiais, Facebook, Instagram, site e aplicativo da IMBB. Os endereços são O aplicativo gratuito da Igreja IMB pode ser instalado pela Apple Store ou Google Play em seu celular. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Lembre-se de manter o celular no culto que se inicia agora. Amém. Nós temos a liberdade de adorar ao Senhor em nosso país e é um privilégio verdadeiro nós podermos nos deslocar da nossa casa, da nossa residência, vir a este local. Acreditamos de maneira espontânea, sem pressões, de poder prestar um culto ao Senhor. Você que aqui está, podendo se locomover, dirigir o seu carro, nós temos uma lista imensa de pessoas que gostariam de estar aqui, mas estão doentes, estão impedidos de andar, de se locomover. Porque temos uma lista de doentes e enfermos que temos orado e visitado durante a semana. De maneira que estar aqui neste domingo deve se constituir em algo de muita alegria, de um prazer de estar na presença do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo, para nos render aos seus pés, para confessar os nossos pecados. Não que nós tenhamos pecado durante a semana e aqui nós vamos confessar e amanhã começar tudo de novo, não. Mas para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E este é o seu momento, é o meu, o nosso momento de nós prestarmos cultos ao culto ao Senhor. Amém. 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 Vamos falar com Deus através da oração. Amém. 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 te pelo que tu és, pelo que tu fazes na nossa vida e sobretudo Deus, para engrandecer-te pela salvação gloriosa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor ó Deus enquanto te prestamos este culto que pela tua infinita misericórdia tu fales conosco Pai, fale de maneira especial aquele que está aqui cansado ou cansada Deus e que precisa ouvir a tua voz fala Senhor é a nossa oração em nome de Jesus, amém recitemos juntos com muita alegria e fervor palavra de Deus que fala sobre este desafio e oportunidade de louvarmos ao Senhor, juntos, leiamos louvar-te eis Senhor Deus meu de todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre entre os deuses nenhum há semelhante a ti Senhor nem há obras como as tuas todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti Senhor e glorificarão o teu nome porque tu és grande e operas maravilhas só tu és Deus amém meus irmãos vamos louvar o Senhor o teu nome sobre o teu nome o teu nome Amém. 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 Amada Igreja, Neste momento em que durante os nossos cultos Nós conhecemos aqueles que nos visitam Um momento muito alegre para a nossa igreja Nós queremos também mencionar, antes dos visitantes Dois membros nossos que residem fora de Brasília Mas acompanham, participam do nosso culto pela internet E que hoje temos a alegria de termos aqui conosco São membros da nossa juventude Germano Cudes, que mora no oeste da Bahia E o nosso querido irmão também, Alexandre Willick Que está residindo em Londres Estão visitando a nossa igreja presencialmente Aqui nós queremos que fiquem de pé por um breve momento Para que a igreja os reconheça São membros da nossa juventude E, apesar de longe, fazem uso do nosso aplicativo Para acompanharem e participarem dos cultos Muito obrigado, podem sentar Este aviso é também uma forma de lembrarmos Que nós podemos convidar pessoas para conhecerem a nossa igreja Também através do nosso aplicativo Isso pode ser uma forma muito fácil De fazermos com que pessoas que, às vezes, não possam vir Ou, às vezes, tenham um certo receio de virem à nossa igreja Poderem dar uma olhadinha como que é o nosso culto Tá certo? Então, fica o convite a todos Para que possamos falar do nosso aplicativo Da nossa igreja, dos nossos cultos Para as pessoas que conhecemos E, agora sim, nós queremos conhecer aqueles que nos visitam E que estão presentes aqui nesta manhã Se você faz parte do nosso corpo de visitantes Pela primeira vez Queremos pedir para que você fique de pé Onde você está Para que possamos reconhecê-lo Temos visitantes nesta manhã? Temos visitantes? Temos? Sim, temos uma visitante ali atrás Muito bem Temos a nossa igreja Muito nos alegra Muito bem, outra visitante ali Querido visitante Seja muito bem-vindo Você está recebendo os cumprimentos daqueles que estão ao seu lado E receberá também na nossa equipe de introdução Um cartão do visitante Este cartão, além de ser uma lembrança É uma forma de podermos contactá-lo futuramente Portanto, queremos pedir às nossas duas visitantes Que preenchem a parte deste cartão Destaque E, ao final do culto, entregue no balcão da recepção Essa é uma forma de mantermos contato Sabermos quem nos visitou Nós queremos mais uma vez agradecer A toda a igreja por incentivar pessoas próximas A virem, a participarem do nosso culto Nós queremos também pedir a todos os irmãos Que se atentem Se você está sentindo falta da sua bíblia Ou se você perdeu a sua bíblia Já há um certo tempo Passe no balcão da recepção Ao final do nosso culto Nós temos várias bíblias Que podem ter sido esquecidas No banco Ou deixadas em algum lugar Na nossa igreja Verifique se você não tem uma bíblia lá Se você já comprou outra É mais um motivo para você ir lá e buscar Assim você pode presentear Alguém com uma bíblia Nesta hora a igreja terá o privilégio De conhecer como funciona Mais um ministério O Ministério de Ação Social Eu estou aqui com o grupo Do Ministério de Ação Social Da Igreja Memorial Batista Estamos aqui com a coordenadora Nossa irmã Joselita E alguns voluntários Nossa irmã Constância Nossa irmã Wanda E o nosso irmão Gonzaga Nós queremos passar algumas informações Sobre esse ministério Queria perguntar Nossa irmã Joselita Desde quando que acontece esse ministério E quais as áreas de atuação Do Ministério de Ação Social Aqui na Memorial O Ministério de Ação Social Ele teve origem em 1962 Com a criação de duas comissões Na época Comissão de Assistência Social E a Comissão de Beneficência Essas comissões foram unificadas No ano seguinte, 1963 E surgiu o Departamento de Ação Social Posteriormente Denominado Ministério de Ação Social E quais as áreas de atuação? Nós temos várias áreas de atuação Deste ministério Ela atua mais ou menos com igrejas Com grupos Pessoas que vêm aqui receber Nós temos cinco áreas de atuação aqui Só para descrever mais ou menos Sobre o nosso trabalho Nós temos a Sala Dorcas Nós temos o Bazar Nós temos o Serviço de Assistência Gestante E nós temos o Celeiro E a Assistência Social Que entrevista as pessoas Que nos procuram aqui E nós atendemos preferencialmente As igrejas e congregações batistas E pessoas Inclusive alguns pastores vêm aqui São abençoados por este trabalho Eu estou vendo aqui um kit Que a nossa irmã Constância vai estar falando com ele Um kit com 25 peças Não é esse irmã Constância? Exato Este kit é oferecido às mães carentes E nós temos visto um testemunho assim Gratificante Porque essas mães quando recebem esse kit E olham a demonstração de amor que contém nele Elas se emocionam e choram Choram de alegria, de felicidade Quando recebem esses kits Irmã José Vieta Temos homens e mulheres como voluntários Não é isso? Nós temos em torno de 26 voluntários Sendo 23 senhoras E 3 incluindo o irmão Gonzaga Que é nosso colaborador Inclusive com os Novos Testamentos Temos 3 irmãos aqui Que trabalham na sala de costura Temos o Moacir que é inclusive alfaiate É, o irmão Moacir já teve alfaiataria Ele que trabalha aqui conosco há muito tempo Já foi coordenador do ministério aqui Ele já coordenou esse ministério E temos o irmão Maurício, não é Maurício? Maurício Maurício O irmão Maurício também Que passou a trabalhar conosco aqui, né? E é isso pastor Nós temos uma equipe que faz tudo o que pode Para estar aqui nas quintas-feiras O nosso trabalho aqui É da equipe reunida É as quintas-feiras Entre o horário das 14h e as 17h30 Então se alguém quiser participar Pode participar doando, vindo Exatamente Doando E tudo nós recebemos aqui Tudo Qualquer tipo de doação é bem-vinda E trabalhando se quiser aqui conosco Amém Que Deus abençoe o trabalho de vocês Que Deus possa estar fazendo prosperar Esta é a memorial Que Deus possa abençoar a sua vida Estou vendo aqui a nossa irmã Joselita Fique em pé, irmã Joselita É responsável A coordenadora E nós pudemos perceber Que a dispensa está vazia Apenas uma cesta básica Muito obrigado Pode assentar, irmã Se você deseja colaborar Participar Doar alguma coisa Se você quiser doar algum apartamento Carro Um ônibus Está certo Um quilo de feijão Um quilo de farinha Se você quiser fazer alguma doação importante Com certeza terá uma destinação Porque, irmãos A memorial Pelo relatório que nós ouvimos Da nossa irmã apresentado Na última assembleia Nove igrejas São beneficiadas Além de Cristolândia Projeto Viver E outras entidades Evangélicas Ligadas à nossa convenção Que são abençoadas Então qualquer coisa Que você possa ajudar Com donativos De qualquer material Será muito bem-vindo Eu tenho alegria E privilégio De estar com elas Nas quintas-feiras Tomando um cafezinho Orando Ouvindo as suas experiências Tem sido uma bênção E se você desejar também Ser voluntário Pode vir Você será muito bem-vindo Porque esta É a nossa igreja Que Deus nos abençoe Ouvindo as suas experiências Ouvindo as suas experiências As suas experiências Que são os nossos tempos E ouvindo as suas experiências Dos céus Que podem eu viver Mismo da escuridão com a tua mão Vem me socorrer Como não entroar teu amor Como deixar de cantar teu amor não se voar Como não te exaltar meu Senhor Se existe no meu coração A canção de eternidade gratidão Se te ver, amém, meu olhar ao céu Se te ver, amém, meu olhar ao céu Como deixar de cantar teu amor não se voar Como não te exaltar meu Senhor Se existe no meu coração A canção de eternidade gratidão Se te ver, amém, meu olhar ao céu Cantarei cantarei a herói A cidade cantarei, 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 pois me reverás com Tua mão. Cantarei, pois me escutarás, invadir a oração, cantarei para a glória e a canção. Ao redor da cor, ele me reta a oração, como não emboar meu louvor, como deixar de me amar, meu povo não se curar, como não seja o prato, meu Senhor. Existe no meu coração, a canção é verdade. Já no meu coração, a canção é verdade. Já no meu coração, a canção é verdade. A cidade cantarei, cantarei, cantarei. Como não entoar louvor a esse Deus maravilhoso. Missões em toda parte, no Jardim Botânico, no Riacho Fundo, na Cristolândia, no Vale do Amanhecer, em Cavalcante também, ali no Setoró, são projetos da nossa igreja. No Distrito Federal, nosso campo, a nossa missão começa aqui. Eu queria que a igreja memoriasse comigo, então, esse tema e a divisa para a nossa campanha de missões locais. Nós vamos juntos? Sua missão começa aqui e a divisa serão minhas testemunhas. Atos 1.8. Muito bem. Já estou antecipando. Amados irmãos, nós vamos começar a campanha de missões locais. São muitos projetos, como falamos aqui, todos apoiados pela nossa igreja. Projetos que têm gerado frutos para o reino de Deus e, acima de tudo, pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho da Salvação. Essa igreja se sente abençoada, sim, pelo Senhor, de ser instrumento de Deus para esta grande missão. A missão de pregar o Evangelho. Portanto, teremos informações sobre os projetos missionários da Memorial, aqui no campus de Brasília. No campus da igreja, teremos informações missionárias, aqui também traremos informações sobre os nossos projetos. E temos dois grandes desafios, quem sabe um terceiro. Os dois primeiros, amados irmãos, a construção do templo ali no Riacho Fundo 2. A igreja já adquiriu o terreno. Quem esteve ali no Riacho Fundo sabe a dificuldade do pastor Manuel em trazer todos os irmãos para dentro do templo. Eu estive pregando no domingo passado e eu cheguei, ele me chamou para ir lá para frente. Eu disse, não, eu vou ficar aqui do lado de fora com os irmãos. A cadeira já estava na calçada, estava frio, irmãos. Ainda bem que eu estava de terno. E eu disse para ele, vou ficar aqui no friozinho que os irmãos do Riacho Fundo passam, porque não tem um templo maior ainda. E fiquei ali até a hora de pregar, quando então levei a mensagem para os irmãos. O pastor Francisco esteve lá ontem, o pastor Davi estará também hoje à noite pregando ali pelo 14º aniversário da nossa congregação. Nós temos um desafio também de construir um templo em Cavalcante, onde a cidade clama por um espaço onde eles possam realizar as diversas atividades. São mais de 100 famílias que estão sendo alcançadas pela instituição Profuturo, em parceria com a Memorial Child Fund e a Junta de Missões Nacionais. E temos mais 400 crianças que frequentam semanalmente, duas vezes por semana, no mínimo, os projetos ali implantados pela igreja e seus parceiros. Então, irmãos, é um desafio muito grande. Nós cremos no Senhor, que quando estivermos ali com o nosso templo, ele será um dínamo irradiador não somente da palavra do Senhor, mas de um reencontro daquela sociedade com a dignidade, que é o que nós temos levado ali. E o terceiro desafio que falo, quem sabe, é conseguirmos também um lugar para o pastor Renato, ali no Jardim Botânico. A congregação cresce a cada dia e está sendo pressionada por outros estabelecimentos não convencionais que estão ali próximos, não é, pastor Renato? E nós precisamos também conseguir um lugar para mais um tempo. São muitos desafios. Nós contamos mais uma vez com a missionária Igreja Memorial, para que juntos, após essa campanha, estejamos todos aqui entoando louvores ao Senhor pela glória e pela vitória que é sempre do reino de Deus. Que Ele assim nos abençoe e que ao tempo, irmãos, em que cantamos Louvar-te-ei com o meu serviço. Podemos trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor Jesus. Oh Jesus, eu quero cantar, lhe inserir a mim, Senhor. Com a vida com a fé e o meu amor Quero dar de mim pra ver o amor ao Senhor crescer A doção de meu amor a todo o Senhor Te amo dizer, Senhor, quero ver que nada de Deus Quero dar de mim pra ver o amor ao meu coração Quero te louvar, Senhor, quero dar a raza de Deus Que me lembra tua glória e o amor Jesus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Te amo dizer, Senhor, quero ver que nada de mim pra ver o amor ao Senhor Mais uma vez na tua presença, Senhor, nós queremos agradecer Queremos agradecer pelo dia que tens dado a cada um de nós Queremos te agradecer mais uma vez porque tu tens trazido teu povo a este local, a tua casa de oração Queremos agradecer porque tu tens confiado a tua igreja Toda a adoração a teu nome Queremos te pedir neste momento que tu venhas abençoar a cada irmão que voluntariamente trouxeram o teu dízimo E que estes recursos sejam bem aproveitados na tua obra neste local Usa a vida de cada um dos teus servos para o teu louvor Em nome de Jesus, amém Toma sempre Sempre meu Senhor Minha mente, meu amor Que meu modo de pensar Tô sem tudo te agradar Tô sem tudo te agradar Meu ouvido vem abrir Faz-me tua voz ouvir E depressa com prazer E ver Boas vezes obedecer Boas vezes obedecer Os meus lábios vem encher de verdade, amor, saber, quero sempre anunciar, tua graça que é sem par, tua graça que é sem par, meu agir e meu andar, meu Senhor quero entregar, o meu coração também, no teu trono deixarei, meu amor vou derramar, aos teus pés em teu altar, tudo a ti consagrarei, minha vida, ó meu rei, minha vida, ó meu rei. 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 O Senhor de todo lugar, tua graça no nosso sublimar. São irmãos e neste momento eu gosto de estar também agradecendo ao Senhor e eu quero fazer aqui menção e uma menção honrosa que também nos alegra, os dias passados aconteceu a Surdo Olimpíada e nós temos alguns membros de nossa igreja que fazem parte do Ministério com Surdos que foram premiados pela performance, receberam medalhas, próximo domingo estaremos inclusive passando um vídeo e eu quero chamar aqui a frente para que nós possamos orar agradecendo ao Senhor, Pameli, o Léus Cláudio que são membros de nossa igreja e Débora e Sabrina, se porventura estejam aqui conosco também, podem vir aqui nesse momento para que nós possamos estar agradecendo ao Senhor e quero também agradecer ao Senhor e convidar para vir aqui a frente para orarmos agradecendo, eu, Mar e Elenir que estão completando 54 anos de casamento e você se tem alguma coisa a agradecer ao Senhor ou colocar diante de Deus em oração, intercedendo a Deus, se você vai viajar, alguns irmãos estão pedindo oração por motivo de viagem agora em julho, alguns irmãos que estarão se ausentando e nós devemos estar orando também por estes irmãos. e vamos orar também pela viagem do nosso coro reunidos, nós teremos na próxima sexta-feira a saída deste coro, eles estarão indo à primeira igreja batista em Curitiba, onde estarão na sexta, no sábado e no domingo, retornando na segunda-feira, inclusive estão cantando hoje e nós devemos estar orando ao Senhor. Se você quer agradecer a Deus ou pedir, interceder, colocar diante do Senhor alguma necessidade, vem aqui neste momento para que nós possamos estar orando ao Senhor e intercedendo pela sua vida. Música Música Pai, glórias ao Teu nome, santificado seja o Vosso nome. Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que sobre nós reine, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça. Que o reino do Senhor esteja sendo estabelecido neste lugar, nesta igreja, com este povo, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus único, suficiente, poderoso. Muito obrigado, porque o Senhor, enviando Cristo naquela cruz, para morrer, ó Deus, pelos nossos pecados. Pai, nós queremos Te agradecer neste momento, pelas vitórias, pelas bênçãos que temos alcançado no Senhor, livramentos, ó Deus, bênçãos na vida financeira, no trabalho, nas promoções de livramentos, ó Deus, bênçãos com os nossos filhos, ó Deus, boas notícias que recebemos, o Teu cuidado, a Tua graça maravilhosa sobre nós. Muito obrigado por estes irmãos aqui, que foram premiados, ó Deus, na surdo-olimpíada, ó Deus, é o nome de Jesus sendo pregado, testemunho vivo, ó Pai, do que o Senhor faz na vida destes irmãos, sobre a vida do nosso querido casal, que aqui está, comemorando 54 anos, ó Deus, de vida matrimonial. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho, pelo exemplo, e a todos que aqui estão também trazendo as suas lutas, as suas dificuldades, se derramando diante do Senhor, de joelhos, ó Pai, colocando, ó Deus, diante do Teu trono da graça, a nossa insuficiência, a nossa necessidade, a nossa carência que temos do Senhor, mas que o Senhor nos conceda força, Pai, que o Senhor nos dê fé, que possamos, ó Deus, vencer o mundo e as nossas aflições, porque o Senhor nos promete estar conosco todos os dias. Pai, queremos também colocar diante do Senhor, aqueles irmãos que estarão viajando, Pai, nosso irmão Adriano, que pede oração pela sua viagem, nosso irmão José Júlio, que estará viajando para a Tailândia, visitando a sua filha, ó Pai, aqueles irmãos que estarão se deslocando para outros lugares, talvez num tempo, ó Deus, de recesso, de férias escolares. Pai, que a Tua bênção possa levá-los e trazê-los, em nome do Senhor Jesus, sobre, ó Deus, o coro que estará em Curitiba no próximo final de semana. Vá com estes irmãos, abençoando na ida, na volta, o retorno, Senhor, fazendo com que aquela igreja ali em Curitiba também seja impactada com o louvor, ó Deus, com o Teu poder, que será manifestado através da música, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja, que neste momento está intercedendo uns pelos outros. Por esse momento, ó Deus, de missões locais, quando nós queremos refletir sobre a nossa cidade, sobre Brasília, sobre a nossa responsabilidade, sobre o tempo que estamos vivendo aqui neste lugar, que o Senhor possa, ó Deus, nos chamar à responsabilidade, para que nós possamos entender que a nossa missão começa aqui. Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. 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 E pra onde fugirei da Tua paz? Senhoras e almas, Salve, amos do Pai, Até ali a Tua mão me enviará, Tua Mestra me susterá. Se disser, se disser, Se a noite escure, Senhor, é dor. As estrelas e a luz são iguais pra Ti, Noite brilhar como o dia, Se a noite escure, se disser, Se a noite escure, amos do Pai, Até ali a Tua mão me enviará, Tua festa me sozerá. Eu Te louvarei, consome a morte, Te louvarei, Senhor. Eu Te louvarei, consome a morte, Te louvarei, consome a morte, Te louvarei. Tu criaste-me, Senhor, for nasce-me antes de nascer. Te louvarei, de um modo maravilhoso, Tu me formaste. Deus te louvarei, Sabe-me antes do mar. Até ali a Tua mão me enviará, Tua testa me susterá. Saia em os braços de Deus. Irmãos, a nossa missão começa aqui. E aproveitando o tema da nossa convenção local, da Convenção Batista do Planalto Central, que tem como tema a nossa missão começa aqui, eu quero nesta manhã estar refletindo com você no texto de Atos, no capítulo de número 1, e nós estaremos fazendo a leitura até o verso 8. Então no verso 8 nós iremos parar e faremos a leitura então até o verso de número 8 de Atos, no capítulo de número 1, e eu quero refletir nesta manhã sobre Brasília como nosso primeiro campo missionário. Façamos a leitura então de Atos, você pode acessar o texto bíblico, no capítulo de número 1 até o verso de número 8. Fiz o primeiro tratado, o teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias e lhes falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvisteis. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Em decorrência desta nossa temática, de que a nossa missão começa aqui, eu quero estar destacando três pontos aqui nesse texto. Por que ficar em Jerusalém? Qual a importância de Jerusalém na obra missionária? E desafio da nossa Jerusalém, que é Brasília. E eu peguei algumas informações no site do governo de Brasília, se porventura alguma desatualização, é em decorrência do site. Eu fiz uma pesquisa com relação a alguns números interessantes. Na verdade, muitos dos irmãos conhecem a história de Brasília, que é formada por pessoas de todos os lugares da nossa nação, de todas as idades, de muitas culturas e gerações, uma mistura de sotaques de pessoas de toda a região do nosso Brasil, de todas as regiões do Brasil, norte e sul. E temos aqui irmãos estrangeiros, pessoas que vieram, a população hoje chegando a quase 3 milhões de pessoas, já passou de 3 milhões, segundo algumas informações, já, e talvez no ano 2030, chegando a quase já 4 milhões, considerada hoje a terceira capital do nosso Brasil em população. e nós temos aqui, então, uma mistura de pessoas com suas culturas, seus sotaques. Temos aqui uma expectativa de vida que cada vez mais cresce, 77,6 anos, é a segunda maior do país, uma decindade demográfica de 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Brasília, que nasceu no dia 21 de abril de 1960, que nascia para o mundo e para a sua gente, com os projetos dos engenheiros, surgia aqui nessa cidade a possibilidade de uma inovação, de um crescimento do estabelecimento da capital federal aqui nesta região. Muitas pessoas migrando para cá, povoando, pessoas de todos os lugares, um sincretismo, uma sociedade plural já se estabelecia naquele tempo, várias identidades, pessoas em busca de um futuro melhor, milhares de brasileiros, diversos cantos, as pessoas que vieram para cá, os pioneiros, ficção de moradia na década de 60, alguns até antes, outros posteriormente. E esta cidade, então, nesta mistura, fazendo um rico caldeirão de sotaques, sons e cores, com as comidas mais variadas, e aqui nós estamos hoje, uma população que envelhece, e ao mesmo tempo que esta população envelhece, nós não temos uma taxa de natalidade suficiente que possa acompanhar a taxa de mortalidade. Morre mais gente do que nasce. Todos nós sabemos disto, e isto é um problema e é uma dificuldade, porque, de fato, a nossa população vai envelhecendo. E isso gera uma preocupação para com o Evangelho e para com as igrejas. E eu gostaria, inclusive, de estar fazendo uma reflexão sobre isto. Mas, em primeiro lugar, quando a Bíblia fala, e o texto de Atos, no capítulo 1, quando Jesus fala, ficar em Jerusalém, Jesus está orientando os seus discípulos que pudessem atentar, especialmente para aquele lugar, o lugar que eles estavam. Se você pegar o boletim e perceber, lá no final do nosso boletim, nós temos algumas ações evangelizadoras e temos algumas ações missionárias. Nós temos, por exemplo, na ação missionária, a presença da Igreja Memorial em vários lugares, Albânia, Aitício, da Ásia, Ucrânia, Espanha, Peru, Tailândia e, no Brasil, algumas tribos indígenas e outros projetos que nós temos aqui. E esta é uma preocupação missionária da Igreja e deve ser, e devemos ter esta preocupação. Mas eu gostaria de refletir com você, e a nossa cidade? O lugar que nós vivemos, que nós moramos, aquela pessoa que nós encontramos no elevador, que chega para nós e pergunta assim, você é novo aqui no prédio, não é verdade? Sim, eu sou novo aqui no prédio. O que você está fazendo aqui em Brasília? Aquela pergunta, o que você faz? Em que trabalho você atua? É sobre esta nossa preocupação que nós devemos refletir, por quê? Porque esse é o tempo também que nós devemos pensar que Deus nos estabeleceu aqui, que Deus nos colocou aqui, que temos uma responsabilidade, que Jerusalém é a preocupação de Jesus, primeira com seus discípulos. Brasília é nossa Jerusalém. Por quê? Porque é o lugar do preparo. Vejam o texto bíblico, Atos no capítulo 1, quando Jesus dá orientação aos seus discípulos, Ele diz assim para os seus discípulos, ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestido do poder, esperando a promessa do Pai. Verso 4, permanecer em Jerusalém é estar sendo preparado, sendo cuidado, orientado pelo Senhor, é ter a presença dEle, é receber dEle a direção, a orientação, é esperar a promessa do Pai, do revestimento espiritual, da capacidade espiritual para poder sair e fazer diferença em todo o mundo. Mas era preciso permanecer, ficar, ficar em Jerusalém. Imagino que os discípulos com toda a euforia, com todo o ânimo, com toda a ousadia, desejosos de pregar o Evangelho, mas Jesus diz, calma, esperem, porque vocês não serão capazes de realizar a obra do Senhor sozinhos. Por isso, ficai em Jerusalém. É o lugar da chamada, é o lugar da capacitação. Jerusalém é a nossa igreja, Jerusalém é a nossa capital federal, é o lugar do nosso preparo, talvez do nascimento de muitos de nós, que aqui cresceram, se desenvolveram, foram trilhando, foram galgando espaços da igreja, como por exemplo hoje, dez meninos e meninas que estão saindo do Ministério Infantil e estão sendo promovidos para adolescentes. E que história esses meninos estarão carregando em suas vidas? Que lembrança! É o preparo, é a capacitação, e nós não sabemos onde Deus irá levar esses meninos e meninas, mas hoje eles estão sendo preparados aqui, em Brasília, nesta igreja. Você já parou para pensar nisto? O nosso investimento, o nosso olhar, ele deve ser sim para todas as regiões do Brasil e do mundo, mas nós não podemos deixar de pensar e de refletir que é aqui que começam todas as coisas. O nosso investimento, a nossa capacitação, lidando um com o outro corporalmente, fisicamente, ensinando, trabalhando com eles, é o período e é o momento de permanecer em Jerusalém, de ficar em Jerusalém, o lugar do progresso, da conversão, da prosperidade espiritual dos discípulos que estão sendo capacitados espiritualmente, e que escola fantástica. Presencialmente, ali com Cristo Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, naquele espaço geográfico, em que Deus determina a grande comissão. Veja o verso de número 8, próprio capítulo 1 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder capacitaria estes discípulos a estarem em primeiro lugar em Jerusalém. O lugar da família, o lugar do trabalho, o lugar da atividade profissional, o lugar do contato, do lazer, do ir e vir. Brasília é, de fato, hoje, para todos nós, aqueles que vivem aqui, esse primeiro campo missionário. Com as pessoas que estão ao nosso redor, e nós, muitas vezes, não temos contato, e não temos números e estatísticas para poder dizer quantas são aquelas pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor. Eu gostaria de desafiá-lo a pensar de uma maneira muito contrária àquilo que a grande maioria dos brasileiros pensam a respeito de Brasília. Uma capital corrupta, uma capital pecaminosa, uma capital tomada pelo poder, pelo poder maligno, de tantas coisas que nós podemos perceber, mas que nós possamos pensar que nós devemos, em Cristo Jesus, ser revestido pelo poder para mudar esta realidade. Não adianta nós apenas identificarmos que nós vivemos numa capital corrupta e eu diria para você, não é só a capital brasileira, tantas capitais de tantos lugares no mundo, a corrupção não é um problema apenas desta capital. Em todos os níveis da União, dos Estados e dos Municípios, em todos os lugares, na América do Sul, em todos os lugares, e muitas vezes, nós olhamos a instituição, não olhamos as pessoas. muitas vezes, nós olhamos o cargo e a função e não olhamos as pessoas. Por trás, muitas vezes, de um paletó e uma gravata, existe uma pessoa perdida que necessita da graça do Senhor, de um olhar diferenciado, não um olhar de condenação, de julgamento. Porque muitas vezes, nós olhamos para as pessoas e já logo identificamos, é corrupto, esta pessoa está perdida, mas nós, muitas vezes, não atentamos com esse olhar espiritual de poder perceber que essas pessoas, elas necessitam da graça do Senhor, elas precisam ser transformadas pelo Senhor. O Senhor Jesus deu exemplo, em muitos dos seus evangelhos, de pessoas que eram corruptas, pessoas que defraudavam pessoas, pessoas mentirosas, pecadores, pessoas que foram cansadas pela graça do Senhor, e nós temos o exemplo de Zaqueu, quando ele se converte, quando Jesus vai à sua casa, ele vai dizer, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver quatro vezes mais, que conversão, Brasília é a nossa capital, é o nosso lugar, e devemos ter esse olhar diferenciado, porque Deus nos colocou aqui, e por isso nós ficaremos aqui, até o tempo que o Senhor permiti que fiquemos. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, e Jerusalém que foi o lugar da morte e do sacrifício, mas também foi o lugar do início de todas as coisas. Mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar com você, qual a importância de Jerusalém para a obra missionária? Por que que Jerusalém foi importante naquele contexto dos discípulos? Foi o lugar da morte, foi o cenário da dor e do sofrimento, os discípulos estavam ali todos envolvidos, Jesus desempenha o seu ministério nas regiões, e ele vai ser morto em Jerusalém, Jerusalém como a capital religiosa, como centro ali do império para poder prover todas as questões administrativas, o Senhor vai a Jerusalém para ser morto, e quando ele vai ser morto, ele leva a tristeza e o sofrimento e a dor da separação, os discípulos ficam perplexos, e eles acham que tudo acabou, mas o Senhor de uma maneira maravilhosa, grandiosa, poderosa, como ninguém mais, em toda a história da humanidade, ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos discípulos e ele então diz o seguinte, olha, vocês vão permanecer aqui por um tempo, é daqui que sairão os missionários, é daqui que sairá Pedro, aquele pescador inculto, aquele homem grosseiro e rude, é daqui que Pedro vai fazer o seu grande sermão que quase 3 mil pessoas irão se converter àquele homem tão simples, e quando nós olhamos o capítulo 2 de Atos, nós percebemos este discurso de Pedro, em que chama as pessoas ao arrependimento e Jerusalém ali presente todas as pessoas de muitos lugares, de toda a região, o texto bíblico fala sobre isso no capítulo 2, pessoas das mais variadas regiões ali estão, alguns para cultuar, alguns para vender, alguns para subornar, outros para serem subornados, alguns para pecar, outros para se santificar, e Pedro então levanta e prega o Evangelho em Jerusalém, Jerusalém vai ser ali o palco da grande igreja, dos discípulos que irão se reunir, que estarão estabelecendo estratégias para poder pregar o Evangelho, é o fim de um ciclo de uma morte, mas é o início de um outro maravilhoso ciclo, que é o ciclo da vida, da pregação, da semente do Evangelho a toda a região, Tertuliano, considerado pai da teologia latina, 160, 225 da nossa era, ele levantou uma questão muito importante e curiosa, fazendo uma distinção entre filosofia e teologia, pergunta a ele para o seu tempo, no amplo debate entre a igreja do ocidente e oriente, diz ele na sua pergunta, qual a relação entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja? não nos esqueçamos que é um contexto de uma filosofia grega estabelecida, não nos esqueçamos que há um fomentar de uma teologia também de muitos pais da igreja, num contexto da primeira igreja, da igreja do início, e ele então faz este paralelo da igreja com a igreja teologia, com a Grécia filosofia, Atenas, belos templos, soberbas estátuas, produção literária, os dramas, as tragédias, Sóflocles, Eucrípedes, as comédias de Aristófanes, o berço do historiador Tucídides, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas progressista, fervilhando sempre novas ideias, inventando a democracia, Atenas se orgulhava de suas qualidades, mergulhadas no saber e nas academias, Atenas é a personificação do sábio, do filósofo, é a representação da filosofia com suas reflexões e questionamentos, ali repousam os homens mais sábios do mundo, os nobres, é o berço da filosofia ocidental, filosofia inquiridora, investigativa, especulativa, contemplativa, e diante disto ele reflete, e Jerusalém? E Jerusalém? Jerusalém é o pensar de Deus sobre o homem, Jerusalém é o berço da fé, o berço do cristianismo, Jerusalém são os homens simples, incultos, são os pescadores, são aquelas pessoas retiradas do meio da multidão, em que Jesus escolhe, dando-lhes uma grande missão, de não transformar o homem através da filosofia, mas do poder de Deus, porque Paulo vai falar isto, o próprio Lucas falará isso, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então Tertuliano já no primeiro século, ele já refletia Atenas ou Jerusalém, qual a importância de Jerusalém para a obra missionária, o berço da fé, o berço do cristianismo, o lugar da adoração, a sede dos templos em que Jesus frequentava, a igreja nasce, dando início ao desenvolvimento, Jerusalém foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e ali as mensagens se atiaram como fogo, como tochas humanas, literalmente pessoas que morreram em prol do evangelho por seguirem a Cristo foram mortas, foram perseguidas, é a Jerusalém a importância de Jerusalém para a fé cristã, para a obra missionária, de Jerusalém que partem os discípulos, nas diásporas que acontecem, nas perseguições, ali tudo começa e o mundo inteiro começa a ser abençoado, a África recebe teólogos, recebe missionários, a Ásia recebe missionários, tudo começa em Jerusalém e por isso Jesus fala permanecei, ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. se nós queremos trabalhar na obra do Senhor, se nós queremos ser frutíferos na obra do Senhor, nós precisamos permanecer, permanecer em Cristo, permanecer em Sua Palavra, precisamos permanecer em nosso propósito, permanecer em nossos valores, se nós queremos realizar a obra missionária em nossa nação, em nosso lugar, em nossa capital federal, nós precisamos permanecer em Cristo. e Ele inclusive aqui vai dizer para que do alto sejais revestido de poder. Ninguém fará a obra do Senhor apenas calcado na capacidade humana, nas estratégias. Alguém disse que a estratégia é o próprio homem, quando nós buscamos muitas estratégias e muitas formas de administrar e de cuidar, mas na verdade a estratégia é o próprio homem, um homem, uma mulher, uma pessoa dedicada ao Senhor, que ama o Senhor, que tem a palavra no coração, Ele é a estratégia. Quando você está com uma pessoa, você não pensa em estratégias, você pensa naquela vida, naquele momento de alguém que talvez precise de um abraço, de um aperto de mão e quem sabe, sendo um pouco mais ousado, será que eu posso orar por você? Ficar em Jerusalém, percebam as necessidades de Jerusalém, uma capital bonita, linda como a nossa cidade, bonita, com muitas facilidades, dificilmente eu ouço pessoas falarem mal de Brasília, todas as pessoas pelas quais eu converso, que cidade maravilhosa, vim para cá contrariado, aqui fiquei e não quero ir nunca mais embora, mas não nos esqueçamos que é uma cidade que envelhece, e eu confesso a você a minha preocupação, porque como será o futuro da igreja daqui a 10, 20, 30 anos, como que nós estaremos prontos para enfrentar os desafios de uma geração que irá morrer, desculpe-me irmão, mas nós precisamos refletir sobre isso, precisamos pensar quem serão as pessoas que estarão frequentando os bancos das igrejas, se nós não pensarmos hoje nessas pessoas, e pensarmos em desenvolver o alcance a capital federal, é até possível que muitas igrejas se esvaziem, e percam suas membresias para o Senhor na eternidade, e os bancos permaneçam vazios, por isso é importante pensar da importância da obra missionária em nosso lugar, em nosso momento em que nós estamos aqui vivendo, em nosso contexto, e aí eu gostaria de chegar a pensar e a refletir com você, qual o caminho a seguir, que trajetória, você tem pensado na obra do Senhor, muitos pensam, eu irei me aposentar, e eu não quero mais saber de absolutamente nada, quero apenas descansar, ótimo, muito bom, faça isso, vá para o seu sítio, vá para a praia, passeie, vá descansar pelo seu tempo, vai curtir a sua vida, o seu dinheiro que você adquiriu, mas onde você estiver, você é um missionário do Senhor, você não se aposentará do Evangelho de Jesus Cristo, pelo contrário, muitos falam, pastor, irei me aposentar porque eu quero trabalhar, quero ter tempo para dedicar a obra, e aqui já existem pessoas que estão se aposentando e que já estão trabalhando em Cristolândia, em Projeto Viver, eu tenho ciência aqui de pessoas que já estão se aposentando, e já estão se enquadrando na obra missionária aqui em nossa capital federal, porque querem trabalhar e querem se dedicar, porque agora podem fazer a obra do Senhor com mais contundência, com mais tempo, por isso permanecer em Jerusalém, lugar do preparo, porque Jerusalém é o berço da obra, porque tudo começa em Jerusalém, e esse é o nosso tempo, aqui é o nosso lugar, aproveitando as oportunidades, os ministérios que nós temos para poder pregar o Evangelho, para evangelizarmos, para alcançarmos pessoas, olhamos os templos, olhamos os prédios, olhamos a arquitetura linda, fantástica e maravilhosa, olhamos a organização do trânsito, olhamos tantas coisas belas, os mais variados shoppings que temos, uma gastronomia fantástica, quem não se encanta com aquilo que nós comemos aqui, um povo ao meu ver, um povo alegre, pelo menos a experiência que eu tenho percebido aqui na memorial, uma mistura de pessoas de todos os lugares, de norte a sul, cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira de ser, trazendo a sua alegria, o seu testemunho, ah pastor, eu vim do Piauí, ah pastor, eu vim do Maranhão, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de Minas Gerais, eu vim do Rio Grande do Sul, e aí é fácil você identificar muitas vezes quem vem do Sul, e aqui estou e como amo este lugar, aqui os meus filhos nasceram, aqui eu prosperei, eu visitava uma família esta semana e o rapaz falou, eu saí do Rio de Janeiro num dia para trabalhar em Brasília, quando eu cheguei aqui no outro dia eu já estava empregado, lá na década de 60, que lugar da prosperidade, que lugar da bênção do Senhor, mas eu queria que você pensasse que aqui é nossa capital federal, é nossa Jerusalém, que missões começam aqui, e em último lugar, os desafios de nossa Jerusalém, alcançar nossa geração, alcançar a geração futura, a terceira maior capital do Brasil, chegando aí aproximadamente mais de 3 milhões de habitantes, uma cidade rica, próspera, uma cidade que é promissora, com as suas possibilidades profissionais e tantas outras coisas, e qual é a atuação da igreja, qual é a minha, a sua atuação, do seu ministério, do seu trabalho, você como missionário local, você como enviado de Deus para poder atuar aqui, neste lugar, os nossos desafios para a nossa cidade, os hospitais, os presídios, fiquei feliz que um grupo me procurou esta semana para uma reunião, pastor, lembra daquela reunião sobre os presídios, capelania prisional, sim irmão, lembro, nós estamos tendo uma reunião, teremos uma reunião, tiveram uma reunião ontem, um sábado, o projeto está crescendo, está se avolumando, glória a Deus pela notícia boa, porque um grupo de pessoas estão trabalhando no ministério da capelania prisional, precisamos adentrar nas escolas, orfanatos, há muitos funcionários públicos em nossa cidade, no governo, mas para isto precisamos nos revestir de poder, para permanecer em Jerusalém e podermos realizar a obra do Senhor, eu queria lhe fazer essa pergunta, qual é a sua visão a respeito de sua cidade para com o futuro do Evangelho? Será que nós nos preocupamos, estamos orando atentos às necessidades, essas crianças que estão aí se desenvolvendo, onde que elas serão de alguma maneira distribuídas para a obra do Senhor, estão sendo fomentadas, orientadas, discipuladas, disciplinadas, orientadas à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Jerusalém, o lugar da permanência, do revestimento do poder, Jerusalém, o lugar do início da obra missionária e Brasília é a nossa Jerusalém e eu quero concluir, não podemos perder a visão de nossa cidade, a cidade onde vivemos, que se revela num grande desafio, milhares e milhares de pessoas que de alguma maneira já ouviram falar de Jesus, mas ainda não foram confrontadas, alcançadas pelo poder do Evangelho, Brasília é o nosso campo missionário primeiro e eu gostaria que nós pudéssemos estar atentos e como igreja pertencente à nossa convenção pudéssemos também participar de alguma maneira para o progresso, para a evangelização do nosso povo, esse povo tão querido, este povo que encontrou em Brasília a sua pátria, o seu povo, o seu lugar e para muitos o seu túmulo. os irmãos amam Brasília e devemos refletir que Brasília é constituída por pessoas e de pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo e nós precisamos trazer essas pessoas e precisamos ir até essas pessoas com o revestimento espiritual que o Senhor há de conceder a esta igreja em Cristo Jesus. Amém. Brilha no meio do teu viver. Convido você a ficar em pé para que juntos possamos louvar ao Senhor com este belo hino. Amém. 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 No meio do Teu viver, brilhar no meio do Teu viver. Mas talvez alguma vida possa socorrer, brilhar no meio do Teu viver. Talvez alguma vida possa se alegrar, uma palavra cheia de calor. Talvez alguma vida possa se alegrar, uma palavra cheia de calor. Talvez alguma vida possa se alegrar, uma palavra cheia de calor. Brilhar no meio do Teu viver, brilhar no meio do Teu viver. Mas talvez alguma vida possa socorrer, brilhar no meio do Teu viver. Mesmo que agitado seja o rio do Teu viver, ser mais firme em Tua emoção. E em Teu tempo eu faz a gente triste oferecer, sem ter certeza alguma salvação. Brilhar no meio do Teu viver, brilhar no meio do Teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer E amarei o mundo que eu me perdi Que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus E a comunhão do Santo Espírito Possa estar com esta igreja capacitando, revestindo com poder Para a obra missionária, hoje e para todos sempre Amém Podem vos assentar Amém 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 Amém. 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 Amém.